Saindo de Guajarabirim, indo pra reserva Rio Pacaaz, hein? E eu aqui na minha baladeira Olá meus amigos, já estamos aqui aproximadamente Uma hora de viagem Estamos se aproximando aqui da Boca do Pacas Nova Já já aqui a gente já vai E tá entrando, hein? Estamos aqui próximo ao rio Próximo ao Hotel Pacas A pau, cara, não pode vacilar na rede não Aqui vacilar o cara já Vai cair pra dentro Pode moscar não Estamos indo aqui na Xalana, hein? Pois é, meus amigos Estamos aqui Passando aqui Estamos chegando aqui no encontro das águas Olha lá, aqui lá meu pai Acabou de deitar ali na rede Mala Só esperando eu sair, ó Já foi lá e sentou Aí vou mostrar pra vocês aqui, ó Estamos chegando já aqui no encontro das águas, tá? Eita, maravilha Olha aí, pessoal Olha aí, já estamos aqui, ó As pedras Ainda tem pedra ainda, gente, ó Coisa linda Até o Pacas Se você quiser aí Se hospedar, né? Vim aí visitar aqui Você vai Vai de frente aqui no encontro das águas Aqui, ó Já tem pedra ainda aí, ó Só não tem praia mais ali, ó Aí, ó Você percebe que já tá mudando aí Olha aí, ó O encontro das águas Coisa linda Você já vê que já tá mudando, né? Água pretinha Que é a água do Pacas Novas Não esqueça de dar aquele like aí Meu amigo DJ Que era pra vir, rapaz Com nós aqui Não veio Olha aí, DJ Meu brother Eita, rapaz O homem tá dormindo Deixa o homem dormir Ali é o meu coroa, ó Pilotando o motor E aí Aproximadamente aí De barco Já uma hora Que a gente saiu lá De Guajaratá, pessoal Olha aqui o Restaurante Do Hotel Pacas Aí, ó Percebe que já Mudou a água, né? Que maravilha Vamos seguir aí Vamos Filmar aí Nosso trajeto, né? Até Até lá no sítio Monte Sião Lá na comunidade Boa Vista Olha aí, pessoal Essa aqui é a A praia, né? Um pedacinho da praia Olha aí Eita, maravilha Olha o Ventinho gostoso Encontra com a natureza Coisa linda, rapaz Aqui, gente Fica uma praia enorme aqui, ó Olha os pássaros aí, ó Fica uma praiana top O pessoal vem Eu mesmo já acampei Já vim pra cá Tomar banho Ficar por aqui Ali, antiga O L ponto Não sei se Muita gente conhece aí Ali era o antigo L ponto, ó Já não tem mais o L ponto No Hotel Pacas Lá atrás, lá o Hotel Pacas Lá tem a piscina Só curtindo ali, ó Piscina Encontra as águas, né? É aqui Fica uma praiona Mas Como o inverno amazônico Já começou E aí A gente vai dar aquela paradinha Aqui, ó Deu uma paradinha aí, pessoal Dá uma paradinha aqui Pra gente dar um mergulho Dá uma refrescada E aí Dá um mergulho, ó Refrescar um pouco Olha aí, pessoal Estamos aqui, ó Dentro do Pacas Novo Vamos lá dar aquele mergulho, né? Que é de lei Meu pai já deu um Rensão lá, ó Vamos dar um mergulho aqui agora Dá uma refrescada Que eu vou pegar no motor, né? E os bravos tem que pegar agora Aqui no largão do rio E a viagem é longa Vamos embora, hein? Dá um mergulho aqui Vamos lá, ó Dá um mergulho Filma ali, meu cinegrafista Tá rasa ainda, hein? Tem a praia aí Choveu bastante Mas dá pra cá dar um mergulho Daqui a pouco pegar no motor, hein? Vamos lá E a água tá morna, cara Ainda, ó Morna, morna, ó É mesmo? Tá morna, morna a água Tá quente, ó Tá aqui ele, ó Nosso guia Depois eu vou deixar o contato dele aí, tá, gente? Você que quer conhecer aqui o rio Pacaz Só entrar em contato aí, hein? E não esquece de deixar aquele like Se você gostou aí dessa Do começo da nossa aventura, tá bom? Estamos aqui, pessoal Vamos até o sítio Monticião Na comunidade Boa Vista, né? E ali, pessoal Tá vindo aí Os indígenas, né? Vem subindo aí Vem descendo o rio, na verdade Para o Guajarar Mirim Os indígenas aí A Uína E a nossa xalana aqui, pessoal Vamos estar aí Nosso lugar de destino É o sítio Monticião Lá na comunidade Boa Vista Provavelmente nós vamos direto Provavelmente não Vamos direto E A previsão de chegada É lá pelas três da manhã E aí A gente vai No meio desse tempo A gente vai Filmando aqui Mostrando pra vocês, né? O Rio Pacas Nova Aqui da Resdeque Estadual Rio Pacas Nova Beleza? Então é nóis Vou mostrar pra vocês A nossa ida e a nossa volta, tá? E vamos embora Vamos embora Que tem Tem muito chão Ou Tem muita água Olá, pessoal Vamos estar aqui passando Pelo Balinhado do Serginho E E a Praia Três Bocas, né? Eu não sei se ainda Como é que tá lá Mas Você que já não conhece a Praia Três Bocas A gente já vai estar passando lá E vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Balinhado do Serginho ali, ó Pra quem não conhece Né? Que tá Muita veio Só de fora De longe aí A gente vai passar agora lá, ó Tá? Balinhado do Serginho E você que não conhece ainda As Três Bocas Fechou? Aí, pessoal, ó Aqui é o Balinhado do Serginho, tá? É... A gente vai desse lado aqui Que daquele lado ali Como ainda tem pouca água no rio, né? Não tem tanta água Ali tem pedra Aí a gente vai Por esse lado aqui, tá? Aqui, ó Viajar de canoão é assim, gente, ó Nesse barco a motor é assim, ó Você vai curtindo aqui o... A paisagem Então mais ou menos uma hora e meia, né? De barco De voadeira aqui dá um torno de... Trinta minutos no máximo aí Até aqui, hein? De voadeira De Guajurá, de voadeira, tá? Olha aí, pessoal Vocês que não conhecem ainda Balinhado do Serginho Tá aí, ó Placa solar Internet E aí, ó E lembrando, pessoal Que dá pra vir de carro, tá? Até aí, vem de carro Beleza? Mas o pessoal da aldeia é passando aí, ó Balinhado do Serginho Pessoal, ali mais na frente Já é a Praia Três Boca, tá? Praia Três Boca Que já não tem mais praia, né? Então deve ter só um restinho ali Estamos dobrando A pontinha, né? Ainda deve ter aí alguma coisa Já a gente vai passar lá, ó Aqui, pessoal Isso aqui é a Três Boca, tá? Três Boca Porque ali, ó É uma Bahia Que vai ali, ó Na ponta Aí Aqui é o Rio Pacas Nova, né? E aí Vou estar mostrando Mas aqui na frente Desse lado Aqui tem outra Bahia Então O nome da praia Três Boca Beleza? E aí, ó Já tá, né? Não dá pra vir Tomar um banho Vem embora aqui, ó Já tem Gente indo aí, ó Essa aqui é a Praia Três Boca Fechou, galera? Vamos embora Pois é, meus amigos Essa aqui é a Famosa Três Boca, hein? Ali você Dá pra você acampar Acampar as barracas É, ó Fica por aí Aqui o pessoal faz Festival de praia Né? Aqui eu já acampei Já vim pro Festival de praia aqui Pessoal, não sei se dá pra ver Mas aqui é a outra Bahia que eu falei, ó É a Bahiazinha ali, ó E aí Forma as Três Boca aqui Nossa viagem é essa aí, ó E vamos que vamos Três Boca ficando pra trás Aqui é pessoal O famoso Balneário do Sede, hein? Passando por ele aqui, ó Olha a senhora Ali nossa montada ali Aqui é pessoal Aqui é pessoal Aqui é o Seu Milton, ó Seu Milton aqui É Mais conhecido como Balneário do Seu Milton, rapaz Aqui tem história, hein? Aqui tem história De milhões de acampamento Ainda percebe-se que dá pra vir daqui, pessoal Ó Aqui Alguns meses atrás Nós viemos pra cá Vinha até aqui, pessoal Onde nós estamos passando Tá? Eu tava tão seco Que a gente vinha até aqui, ó Eita, Seu Milton Um abraço Olha aí Olha aí, Didi E aqui Um local que Acampei muito já, ó Tá? Aqui, pessoal A gente vem de pé Até por aqui, assim, ó Aquele tronco ali, ó Eu vou dar ali e jogar alinhada E aí você pode vir, ó Você vem aqui Beirando aqui essa mata, ó Entendeu? Ali no seu vivo, rapaz Daqui a pouquinho A gente chega ali no dólar, hein? E só lembrando, pessoal A gente tá no começo aqui Da nossa viagem, tá? E aí a gente vai Tinha ainda Mais aldeias A gente vai ter a parte 1 Parte 2 E parte 3 A gente vai ter a parte 1 A gente vai ter aquele cafezinho da hora, ó Com copo de plástico E vamos seguir em viagem, hein? Daqui a pouquinho, pessoal A gente chega ali pelo dólar, hein? E aí, pessoal Aqui, né? O famoso Balneário do dólar E aqui, gente, ó Aqui fica meio mundo de pessoas acampadas aqui, né? E é top Só que Rio tá cheio A gente fica por aqui, ó Até aqui no meio do rio Você cruza andando Onde tá aquela Aquela matinha ali, ó A gente fica por aqui no meio do rio Aí Uma bela opção pra vir acampar, ó Ali já tem uma turma ali, ó Reprascando Todo pessoal que tá Veio de carro que tá ali, ó Esse aqui Quando seca mesmo Você anda Anda de pé Tipo, lado pro outro Que vai nas pedras, volta É top Mas lá na frente Vem a fazedona aí, ó É Aí Esse aqui é o Balneário do dólar Lembrando também, pessoal Que dá pra vir de carro Tá aqui É isso aí, galera, ó Balneário do dólar E aqui é a fazenda, pessoal Essa fazenda aqui Beleza Aí aqui, pessoal Já dá pra Vim de, né Vim de moto De carro Tem até um pessoal aqui Da aldeia Vou tá mostrando pra vocês E vem até aqui, ó Daqui cruza Né E dá pra ir de moto já Aí tem uma parte aqui também Que Fica mais perto, né Pra eles Vem até aqui de De carro E daqui só de Voadeiro De rabeta, né E lembrando, pessoal A gente vai fazer aqui Parte 1, parte 2 E parte 3, hein Então fechou Vambora Que é nóis Aô E aí, pessoal Tem outra rede ali Que Ponta pra ser atarda, né Só mais tarde Tá bom, tá bom, tá bom Tchau E aí E aí E aí E aí